Olá a todos, todas e todes, amantes da agricultura sustentável. Hoje adentramos o fascinante universo da aquaponia em ambientes domésticos e de pequena escala. Eu sou André Toledo, especializado em práticas sustentáveis e estou empolgado em compartilhar com vocês os segredos e as inovações contidas no meu livro Guia Completo para a Aquaponia em Pequena Escala. Antes de começarmos, gostaria de pedir um pequeno favor, deixem aquele like para fortalecer nossa comunidade e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo valioso sobre agricultura sustentável. A aquaponia é mais do que uma simples técnica de cultivo, é uma revolução na forma como cultivamos nossos alimentos, especialmente em ambientes limitados. Se você deseja ter alimentos frescos e saudáveis à disposição, este vídeo é para você. Além disso, ao final, através do link na descrição ou no primeiro comentário fixado, você poderá adquirir o meu livro, que serve como base para este vídeo, o Guia Completo para a Aquaponia em Pequena Escala. Nele você encontrará informações detalhadas, dicas práticas e todo o conhecimento necessário para implementar a aquaponia em sua casa. Acompanhe cada detalhe do vídeo, pois vou destacar a importância de incorporar essas práticas inovadoras em sua vida. Aquaponia não é apenas um método de cultivo, é uma forma de conexão com a natureza e de contribuir para um futuro mais sustentável. Prepare-se para mergulhar neste universo e transformar seu espaço em um oásis de autossuficiência alimentar. A aquaponia, uma inovadora metodologia que integra a piscicultura ao cultivo vegetal, está conquistando cada vez mais adeptos em residências ao redor do mundo. Esses sistemas harmoniosos, em escala reduzida, compostos por um tanque de peixes com capacidade de aproximadamente mil litros e uma área de cultivo de cerca de 3 metros quadrados, surgem como uma alternativa ideal para aqueles que buscam um método eficiente e ecologicamente correto de produzir alimentos frescos em sua própria casa. A beleza da aquaponia reside na simbiose entre peixes e plantas. No tanque de peixes, os resíduos orgânicos produzidos pelos animais são transformados por bactérias em nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Esses nutrientes, então, são absorvidos pelas plantas, purificando a água e criando um ciclo sustentável. Dessa forma, não há necessidade de adição de fertilizantes químicos, tornando o sistema não apenas eficiente, mas também amigável ao meio ambiente. Os benefícios da aquaponia vão além da produção de alimentos saudáveis. Essa prática inovadora pode ser implementada em espaços reduzidos, como varandas e quintais, permitindo que até mesmo aqueles com pouco espaço possam desfrutar dos benefícios da produção caseira. Além disso, a redução no consumo de água em comparação com métodos tradicionais de agricultura é notável, uma vez que a água é recirculada no sistema, minimizando o desperdício. Ao adotar a aquaponia em casa, os indivíduos não apenas garantem uma fonte constante de alimentos frescos, mas também se conectam de maneira mais íntima com o processo de produção de alimentos. Esse método sustentável e acessível representa uma mudança significativa na forma como encaramos a agricultura urbana, transformando nossas casas em pequenos oásis de autossuficiência alimentar. Em suma, a aquaponia emerge como uma solução inovadora e viável para aqueles que buscam alinhar a produção de alimentos à sustentabilidade ambiental, proporcionando uma maneira eficiente e ecologicamente correta de cultivar tanto peixes quanto vegetais em seus próprios lares. Esses sistemas compactos de aquaponia destacam-se não apenas por sua eficiência, mas também pela versatilidade que proporcionam. A principal finalidade da aquaponia em ambientes residenciais é a produção de alimentos para consumo próprio, sendo particularmente vantajosa para famílias que desejam cultivar uma variedade de hortaliças e ervas frescas, assegurando uma fonte contínua de alimentos saudáveis à mesa. Isso representa uma maneira de reduzir a dependência de produtos cultivados em larga escala, muitas vezes tratados com agroquímicos em favor de uma dieta mais orgânica e benéfica à saúde. Ao adotar aquaponia em casa, as famílias têm a oportunidade de cultivar uma diversidade de alimentos em um espaço compacto. O sistema integrado permite a coexistência harmoniosa de peixes e plantas, promovendo um ciclo sustentável de produção. Dessa forma, além de hortaliças tradicionais, é possível cultivar ervas aromáticas, temperos e até mesmo frutas em uma única estrutura. A autonomia proporcionada pela aquaponia no cultivo de alimentos em casa representa não apenas uma opção mais saudável, mas também uma maneira de estabelecer uma conexão mais direta e consciente com o que consumimos. Ao eliminar a necessidade de produtos químicos e pesticidas, a aquaponia contribui para uma alimentação mais natural e livre de possíveis resíduos prejudiciais à saúde. Além disso, a versatilidade da aquaponia não se limita apenas à produção de alimentos. Esses sistemas compactos podem ser uma forma educativa e interativa para crianças e adultos, promovendo a compreensão dos ciclos naturais e incentivando práticas sustentáveis desde cedo. Em resumo, a aquaponia em ambientes residenciais vai além da eficácia na produção de alimentos, proporcionando uma alternativa versátil e saudável para aqueles que buscam autonomia em uma alimentação, contribuindo para a criação de lares mais sustentáveis e conscientes. Nos últimos tempos, temos testemunhado uma notável ascensão na formação de associações, grupos e fóruns dedicados à aquaponia em pequena escala. Essas plataformas desempenham um papel crucial na disseminação de conhecimento e na troca de experiências entre entusiastas e praticantes da aquaponia. Através dessas comunidades, as pessoas têm a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o funcionamento dos sistemas, adquirir dicas para otimizar a produção e encontrar soluções para eventuais desafios que possam surgir. Isso evidencia como a colaboração e a partilha de informações são pilares essenciais para o êxito e a expansão da aquaponia em lares familiares. A troca de experiências em associações e fóruns de aquaponia permite que os praticantes compartilhem suas vivências, sucessos e aprendizados, criando uma rede valiosa de conhecimento coletivo. As dúvidas são sanadas, as técnicas são refinadas e as inovações são compartilhadas, contribuindo para o aprimoramento contínuo dos sistemas e para a superação de desafios específicos. Além disso, a formação de comunidades em torno da aquaponia não se limita apenas ao aspecto técnico. Esses grupos promovem a construção de relações sociais significativas, conectando pessoas com interesses comuns e estabelecendo uma rede de apoio que vai além das fronteiras geográficas. Essa camaradagem fortalece o movimento da aquaponia, incentivando mais indivíduos a adotarem práticas sustentáveis em seus lares. Outro aspecto importante é o papel educativo das associações e fóruns. Ao compartilhar informações, tutoriais e experiências, essas plataformas se tornam verdadeiros centros de aprendizado para aqueles que desejam iniciar ou aprimorar seus sistemas de aquaponia. Esse compartilhamento de conhecimento contribui para a democratização da aquaponia, tornando-a mais acessível a um público diversificado. Em conclusão, a formação de associações, grupos e fóruns dedicados à aquaponia em pequena escala não apenas promove a disseminação do conhecimento, mas também cria uma comunidade coesa e colaborativa. Essas plataformas são cruciais para o sucesso e a expansão da aquaponia em lares familiares, destacando a importância da colaboração e do compartilhamento de informações no contexto dessa prática sustentável. Adicionalmente, é relevante ressaltar que a aquaponia não se restringe apenas ao benefício na produção de alimentos. Ela também contribui significativamente para a preservação da água, uma vez que o recurso hídrico é utilizado de maneira cíclica, minimizando consideravelmente o desperdício. Além disso, a criação de peixes pode se tornar uma atividade educativa e prazerosa para as famílias, especialmente para as crianças, que têm a oportunidade de aprender sobre ecossistemas aquáticos e práticas agrícolas sustentáveis. Ao adicionar a aquaponia, as famílias não apenas garantem uma fonte constante de alimentos frescos, mas também contribuem para a conservação dos recursos hídricos. O sistema em ciclo fechado permite que a água seja recirculada, sendo utilizada de maneira eficiente tanto para o cultivo das plantas quanto para a criação dos peixes. Isso contrasta significativamente com os métodos tradicionais de agricultura, onde grandes quantidades de água são frequentemente desperdiçadas. Além dos benefícios ambientais, a aquaponia pode se tornar uma experiência educativa e enriquecedora para toda a família. As crianças, em particular, têm a oportunidade de observar de perto a interação entre peixes e plantas, compreendendo os princípios de um ecossistema equilibrado. Essa vivência prática estimula o interesse pelas ciências naturais e promove uma consciência ambiental desde cedo. A criação de peixes em conjunto com o cultivo de vegetais não apenas diversifica a produção doméstica, mas também proporciona uma abordagem holística para a educação ambiental. Os cuidados com os peixes, o monitoramento da qualidade da água e a observação do crescimento das plantas tornam-se atividades interativas envolvidas, fortalecendo o entendimento sobre a importância da sustentabilidade. Em resumo, a aquaponia transcende os benefícios alimentares ao desempenhar um papel crucial na preservação da água e na promoção de experiências educativas e prazerosas para famílias. Essa prática integrativa não só contribui para o estilo de vida mais sustentável, mas também enriquece o conhecimento e a conexão das gerações mais novas com a natureza e suas práticas agrícolas. A aquaponia em âmbitos familiares e de pequena escala emerge como uma prática promissora e sustentável, oferecendo uma solução prática para a produção de alimentos frescos e saudáveis no lar. Ela não apenas concede às famílias o controle sobre o que cultivam e consomem, mas também fomenta a colaboração e a partida de conhecimento em comunidades dedicadas a essa prática. Constitui, assim, uma maneira de unir a natureza e a tecnologia em prol de um futuro mais sustentável e saudável. Ao implementar a aquaponia em casa, as famílias assumem um papel ativo na produção de seus próprios alimentos, reduzindo a dependência de fontes externas. Essa autonomia proporciona não apenas uma alimentação mais saudável, mas também um senso de conexão com o ciclo natural de crescimento e sustentabilidade. A natureza colaborativa da aquaponia se manifesta nas comunidades formadas em torno dessa prática. Grupos e fóruns dedicados à aquaponia possibilitam a troca de experiências, dicas e informações entre praticantes, enriquecendo o conhecimento coletivo. Essa partilha contribui para o aprimoramento contínuo dos sistemas e para a superação de desafios, promovendo a evolução sustentável da técnica. A união entre natureza e tecnologia na aquaponia é evidente na simbiose entre peixes-plantas e o sistema de filtragem. A tecnologia é utilizada para criar ambientes controlados e eficientes, enquanto a natureza fornece os ciclos biológicos necessários para o crescimento saudável das plantas e a manutenção da qualidade da água para os peixes. Essa integração representa um equilíbrio harmonioso entre os avanços tecnológicos e os princípios naturais. Em resumo, a aquaponia ambientes familiares de pequena escala transcende a produção de alimentos, sendo uma prática que fortalece a conexão das famílias com a natureza, promove a colaboração entre comunidades dedicadas e incorpora as tecnologias de maneira sustentável. Essa abordagem inovadora representa um passo significativo em direção ao futuro alimentar mais consciente e ecologicamente equilibrado. Agradeço a todos por dedicarem seu tempo a este vídeo sobre aquaponia em ambientes domésticos e pequena escala. Espero que tenha encontrado inspirações e conhecimento valioso. Se este conteúdo foi útil para você, considere compartilhar-o com amigos, familiares e colegas interessados em práticas sustentáveis. Juntos, podemos disseminar informações essenciais para contribuir para um futuro mais consciente e ecológico. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões abaixo. E para continuar aprendendo sobre a agricultura sustentável, confira o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Até breve e tchau tchau.